Essa é a loja da fábrica da Marinho Móveis aqui na Lapa. Eles têm uma quantidade enorme de conjuntos estofados já prontos em ponta de estoque para você levar na hora. Como eu prometi na outra gravação, eu vou mostrar para você, mas antes eu queria reforçar presente para o Dia das Mães. Se você ainda não estava pensando no Dia das Mães, você tem a oportunidade agora de comprar o estofado e escolher mesmo o tecido, porque eles têm mais de 120 modelos de estofados para serem confeccionados até o Dia das Mães. Como esse, por exemplo, esse é o Bahamas, é uma linha clássica, moderna, com encosto em leque, que você vê muito por aí hoje em dia. Ele tem detalhe em mogno, dois pagamentos de 190 mil cruzeiros reais. E pelo mesmo preço do Bahamas, você tem outro modelo que é o Manchester, esse com encosto, braços mais altos, é super confortável. Em Jacar, também dois pagamentos de 190 mil cruzeiros reais aqui na Marinho Móveis. Promoção especial do Dia das Mães, inclusive o estofado vai vir com um lacinho ou com uma flor. Combina com o pessoal que tem todo aquele mimo para você, carinho especial para o Dia das Mães. E como eu falei, bom, saldo aqui é o seguinte, você tem peças aqui no saldo a partir de 45 mil cruzeiros reais. Dois pagamentos de 45 mil cruzeiros reais. Dá até para você formar um conjunto por dois pagamentos de 90 mil cruzeiros reais, como você está vendo aí no vídeo. Essas peças que você está vendo, dois pagamentos de 45 mil cruzeiros reais. Está valendo a pena. O estoque é muito grande e você pode escolher, se você não quiser esperar ser confeccionado, você pode escolher e levar na hora. Promoção especial na Marinho Móveis, neste sábado e domingo, domingo das 9h30 até as 18h, só aqui na loja da Lapa, na Jorge Schmidt 320. Telefone 831-2580 e 835-8689. E tem lojas também em Santana, Mirim, Pinheiro e Jabaquara, que vão estar abertas durante a semana toda. Aproveita, Marinho Móveis.